A árvore é um ser maravilhoso que nos fornece oxigênio, frutas deliciosas e muita sombra, além de paisagens bonitas. Entretanto, ocasionalmente, há situações em que árvores antigas podem tombar, representando o risco de ferir pessoas. Nessas circunstâncias, pode ser aconselhável cortar a árvore. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos mostrar o quão rapidamente e habilmente um arborista profissional, especialista em árvores, pode realizar suas tarefas, além de como as máquinas poderosas cortam árvores nos locais de derrubada. Então, vamos começar imediatamente! Métodos Tradicionais de Derrubada de Árvores Para cortar árvores, é necessário o uso de uma motosserra e habilidades técnicas. Os métodos tradicionais são simples. Primeiramente, é feito um entalhe em forma de cunha no lado para o qual a árvore será derrubada e, em seguida, é feito um entalhe horizontal do lado oposto. Normalmente, o entalhe horizontal vai até o centro do tronco, depois a serra é retirada e uma cunha é inserida na abertura. No entanto, este especialista calcula com precisão quanto detalhe é necessário para evitar que a serra fique presa, eliminando a necessidade de uma cunha. Assim, a árvore caiu em apenas um minuto após o início do trabalho. Você já viu uma motosserra se mover tão rapidamente? Se já viu, por favor, compartilhe nos comentários quando e onde. Feller Bunker de Esteira, John Deere 959M O cerne da derrubada florestal é, sem dúvida, a imponente Feller Bunker e essa máquina manipula as árvores como se fossem finas palhas. Deem uma olhada na Feller Bunker de Esteira 959M da John Deere. Esta Feller Bunker é adequada tanto para derrubadas parciais quanto para derrubadas contínuas, usando o método de coleta de troncos inteiros. A máquina agarra a árvore com um dispositivo de garra, corta quase instantaneamente com uma lâmina rotativa e empilha os troncos cortados de forma organizada. Esta Feller Bunker pode derrubar árvores com diâmetro de até 622mm e a carga máxima no raio de trabalho máximo é de 7.970kg. O braço alcança árvores a uma distância de 8 metros e 90 centímetros, tornando fácil derrubar dois troncos de uma vez, se necessário. Vocês sabem que as florestas nem sempre são lugares planos como os parques da cidade, certo? É comum as árvores crescerem em encostas íngremes. No entanto, graças ao sistema de esteiras estáveis, esta máquina pode operar em terrenos inclinados de até 26 graus. Além disso, o ângulo máximo de inclinação lateral é de 14 graus. Mesmo se houver tocos no caminho, o John Deere 959M não desvia, apenas os derruba. Não há nada na floresta que possa parar uma máquina tão gigante como esta. Árvores próximas de casa Para cortar uma árvore que cresce bem perto de casa, é necessário habilidade considerável. No entanto, Joseph Davis derrubou esta araucária, também conhecida como árvore de rabo de macaco, em apenas 9 minutos. A árvore com um tronco de 30 metros de altura precisa cair paralelamente à casa sem se prender no edifício, e ela cai exatamente na direção planejada. Isso é uma verdadeira habilidade artesanal. Metade de uma árvore Não é possível derrubar uma árvore tão grande imediatamente. Isso se torna ainda mais desafiador, uma vez que essa árvore é formada pela união de dois troncos, totalizando aproximadamente 3 metros de diâmetro. Árvores gigantes como essa precisam ser cortadas gradualmente. Após cerca de uma hora de trabalho com a motosserra, um dos troncos cai com um som estrondoso. Mesmo assim, Bjarni Butler é um lenhador incrível. Ele não apenas cortou a árvore, mas também registrou todo o processo com os melhores ângulos. A Tiger Cat 724G, com seus 300 cavalos de potência, é uma máquina que literalmente limpa as árvores em seu caminho. Se as condições da estrada permitem, esta máquina pode atingir uma velocidade de até 16 km por hora. E mesmo em ambientes florestais, ela corre bastante rápido e é mais rápida do que os modelos semelhantes de esteira. Além disso, com pneus enormes e uma altura mínima do solo de 625 mm, esta máquina pode percorrer terrenos acidentados sem problemas. Depois, é só cortar as árvores, empilhá-las no chão e deixar outras máquinas lidarem com a limpeza posterior. Por exemplo, a Tiger Cat LSX 870D, uma escavadeira com especificações de garra, é uma dessas máquinas. Usando um macaco O mais importante no trabalho de lenhador é estar do lado oposto da direção em que a árvore cairá. Para isso, é fundamental ter consciência profissional e escolher corretamente as técnicas e ferramentas adequadas para o corte. Especialmente quando o tronco está inclinado na direção oposta àquela em que deveria cair inicialmente. Nesse caso, cunhas podem ter pouco efeito, mas um macaco hidráulico pode ser útil. Isso porque eles fornecem força suficiente para direcionar a árvore adequadamente ao derrubá-la. Primeiramente, para instalar o macaco, é necessário esculpir um entalhe quadrado na árvore. Depois basta elevar a haste e o tronco cairá na direção desejada. Claro, isso é feito quando profissionais estão executando a tarefa. Triturador FECOM FTX 600 Como lidar com madeira que não é adequada para a venda, bem como arbustos e tocos que podem obstruir a passagem de máquinas e pessoas? Para essas tarefas, existem máquinas especializadas e uma delas é o triturador, também conhecido como Malsher. E o desempenho do FECOM FTX 600 é impressionante. Esta máquina, equipada com uma cabeça trituradora chamada Bull Hog, transforma tudo o que toca em pequenos pedaços. Sob o capô desta máquina robusta, há um motor de 600 cavalos de potência, o Cummins QSX-15. Esta máquina não apenas se destaca no combate contra a vegetação rasteira, tocos e raízes. Ela possui potência suficiente para derrubar troncos consideravelmente grandes e processá-los em serragem de madeira. Com isso, é possível instalar tubulações neste local, realizar novos plantios ou até mesmo construir um parque. O triturador também é eficaz na erradicação de espécies invasoras que estão rapidamente expulsando espécies nativas das florestas. Certamente, é uma máquina útil e extremamente eficiente no trabalho, não é mesmo? Cadeira de barbeiro Quando uma árvore é cortada e assume essa forma, é chamada de cadeira de barbeiro. E vocês logo poderão entender o motivo. Quando uma árvore inclinada se parte de forma inesperada e se divide verticalmente, pode ser que as precauções adequadas não tenham sido tomadas, especialmente para aqueles com pouca experiência em corte de árvores. Esse tipo de trabalho pode ser muito perigoso, pois nem sempre segue conforme o planejado. Além disso, a força de retorno do encosto dessa cadeira de barbeiro é muito intensa, o que pode resultar em situações perigosas. Se houver a possibilidade de algo assim acontecer, mesmo os profissionais devem ser cautelosos, e aqueles que não têm experiência devem evitar cortar árvores por conta própria, optando por deixar o trabalho para os especialistas. Quando falamos de profissionais, estamos nos referindo a pessoas como Terry Haley, por exemplo. Ele percebeu o perigo de árvores inclinadas e produziu um vídeo de demonstração. Como resultado, uma impressionante cadeira de barbeiro foi criada. De cima para baixo Às vezes, quando uma árvore está muito próxima de um edifício, os arboristas precisam cortar o tronco gradualmente. Como você pode imaginar, os arboristas precisam subir na árvore para realizar esse tipo de trabalho. Como pode ser visto, todos os galhos foram cortados, e Jacob Rogers está prestes a derrubar a parte superior de uma árvore de 56 metros. Então, aos poucos, ele corta o tronco em várias seções até a altura desejada, e finalmente derruba a parte restante do pinheiro gigante a partir da base. No entanto, às vezes não é possível simplesmente deixar a parte cortada da árvore cair livremente. Nessas situações, como fez Billy Haley Smith, a parte de ser cortada é amarrada com cordas, tanto na parte superior quanto na inferior. Mesmo quando a parte superior cai, ela permanece pendurada pelas cordas, evitando danos aos objetos abaixo. Depois, basta abaixar cuidadosamente o tronco cortado e repetir o mesmo processo. E novamente, mais uma vez, esse ciclo continua até que o processo de derrubada esteja concluído. No entanto, como as árvores balançam bastante durante o corte, os arboristas precisam se segurar firmemente na árvore a cada vez. Essas atividades geralmente vêm acompanhadas de liberação de adrenalina. Cabeça colheitadeira, CAT PF48 O processo de derrubada florestal começa com a preparação do local de derrubada. Em outras palavras, é criar algo semelhante a uma estrada arborizada dentro de um vasto parque de floresta, permitindo o deslocamento de máquinas pesadas. Antigamente, os trabalhadores florestais com motosserras eram responsáveis por esse tipo de trabalho, mas diante do progresso, agora a preparação do local de derrubada é realizada por uma máquina especial chamada colheitadeira. A colheitadeira é um trator compacto com esteiras que se move rapidamente, equipado com uma ferramenta de trabalho útil chamada cabeça colheitadeira. A CAT 501 possui a cabeça colheitadeira Catepillar PF48, que inicialmente agarra o tronco com quatro rolos e, em seguida, o corta facilmente, derrubando-o lateralmente. No entanto, não é só isso. Esta cabeça colheitadeira passa o tronco entre os rolos para remover os galhos e, em seguida, o corta lateralmente. Em outras palavras, o objetivo é cortar o tronco em toras de comprimento apropriado. Todo esse processo é controlado por computador, que não apenas calcula a força aplicada nos rolos e lâminas, mas também registra a quantidade de madeira cortada. Além disso, essa cabeça também pode ser equipada com um dispositivo para pulverizar produtos químicos nos tocos. Esse dispositivo aplica herbicida nos tocos remanescentes após o corte, impedindo que novos brotos surjam dos tocos e perturbem a floresta. Utilizando a cabeça colheitadeira, é possível derrubar e cortar as toras médias, árvores coníferas e de espécies latifoliadas com diâmetro de tronco de até 610 milímetros. Além disso, ela pode empilhar e consolidar as toras cortadas. Posteriormente, as toras são transportadas para fora da floresta por outra máquina especializada chamada forwarder. O forwarder consegue realizar suas tarefas mesmo em estradas lamacentas e enlameadas. Assim, o que é feito a partir da madeira se torna útil em novas vidas. Então, pessoal, por hoje é só. Esperamos que nosso vídeo tenha sido útil para vocês e, além disso, que tenham gostado. Sério, foi mesmo? Se for o caso, por favor, deixem um like. Os likes são a melhor recompensa para nós. A propósito, já estamos preparando o próximo vídeo para todos vocês. Não percam! Agora é hora de nos despedirmos. Nos vemos breve. Tchau!